Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês O vídeo de hoje é muito, muito, muito especial Mais especial do que eu costumo dizer, não é? Porque para mim todos os vídeos são especiais Em todos os vídeos eu digo que são especiais Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo muito importante Tanto para mim como para vocês Um vídeo a agradecer, uma coisa muito especial E que se vocês, meus seguidores que me acompanham aqui no canal Nada disto era possível E está se tornando um sonho Tornado realidade Sim Então hoje eu estou aqui para gravar um vídeo A agradecer os meus 200 inscritos Nós chegámos aos 200 inscritos há muito pouco tempo E eu fiquei muito, muito, muito feliz Quando eu vi lá os 200 inscritos Eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal Muito obrigada mesmo E isto de fazer vídeos no YouTube Assim, de fazer vídeos para as pessoas verem Sempre foi um sonho meu E agora que eu estou fazendo e que está dando resultado E que já tenho 200 pessoas Mais de 200 pessoas a seguirem-me É um sonho tornado realidade E eu fico muito feliz por tudo isto E mais uma vez quero agradecer a todos Por que vocês estão a fazer Cada comentário, elogiar os meus vídeos Cada sugestão, cada like Eu fico super feliz E assim, é uma sensação muito difícil de explicar Porque é tão boa ver ali o número 200 Ver o número de gostos Ver o número de visualizações Saber o que nós estamos a saber fazer Está sendo recompensado E que as pessoas realmente gostam do que nós fazemos E eu fico muito feliz mesmo Por vocês estarem a acompanhar-me E daqui para a frente vai ser só crescer O canal vai aumentar Eu vou trazer novos vídeos Para nós aumentarmos muito o canal Há uns meses, para aí há 5 meses, não sei bem Foi em fevereiro, estamos em julho Há 5 meses mais ou menos Eu fiz um vídeo a agradecer os meus 100 inscritos E agora eu estou aqui a agradecer os meus 200 inscritos Então é isso, estou super feliz Eu fico muito contente Com toda a ajuda Quando me dizem que vão compartilhar o meu canal Eu quero agradecer muito É uma menina que me ajudou bastante A chegar aos 200 inscritos Que é a Giovanna Selegate Eu não sei se é assim que se diz Mas eu quero agradecer-te muito Porque tu realmente ajudaste-me muito A chegar a este número de inscritos E eu quero agradecer-te muito E não só a ela Quero agradecer a todos os que estão inscritos No meu canal e que me seguem E é assim Eu estou muito feliz por esta conquista E daqui para a frente É só aumentar as nossas conquistas E é fantástico saber Como há uns meses eu estava aqui a gravar Um vídeo a agradecer os meus 100 inscritos E agora estou aqui a gravar um vídeo A agradecer os meus 200 inscritos O sonho continua Eu também fiquei super contente Assim quando estou na escola E veem meninos ao pé de mim A dizer Ah tu tens um canal no Youtube Não é? Eu adoro os teus vídeos Fico super feliz com isso É uma sensação impossível de explicar E assim É maravilhoso E agora no fim do vídeo Eu vou deixar Alguns dos comentários que me tocaram mais Assim Todos os comentários positivos Que vocês me deixam Eu fico super contente E agora eu vou deixar aí No fim do vídeo Alguns comentários E algumas mensagens Que mandaram para mim Que eu fiquei muito feliz Muito mesmo E que me tocaram mesmo no coração E são todos vocês Que me dão força Para eu continuar aqui No Youtube A fazer os meus vídeos E assim Para concluir Eu quero agradecer a todos Para os 200 inscritos E que vamos continuar aqui Com o canal Isara Martins E vamos fazer muitos mais vídeos E o nosso canal só vai crescer Muito obrigada a todos E fiquem com os comentários E fiquem com os comentários E fiquem com os comentários